Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal e hoje eu tô aqui pra testar um produto que foi muito pedido, que é a maquiagem capilar da Nádia Tambasco. Mas antes de começar esse vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal, se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha porque isso me ajuda muito, compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça também de me seguir nas outras redes, no Instagram, no TikTok, os links estão todos aqui embaixo. Também se inscreva lá no meu canal do Telegram, onde eu compartilho diariamente promoções, coisas com preço bem legal pra vocês aproveitarem, então já corre lá. E bora adivinheta antes da gente começar o vídeo. Bom, gente, como vocês sabem, eu tenho alopecia androgenética, né, eu tenho calvície e, por consequência, eu tenho muitas falhas no cabelo, né, ó. Aqui talvez não dê pra ver tanto, mas eu tenho bastante falha, bastante falha. E aí, quando a Nádia Tambasco lançou esse produto, eu fiquei super curiosa e eu compartilhei ele lá no meu Instagram, ó, e muita gente veio falar que queria resenha e tal. E daí eu comprei ele, demorei um pouco pra comprar, mas comprei. O nome dele é Maquiagem Capilar e é da Nádia Tambasco em parceria com a Oceane. A Nádia é uma maquiadora muito famosa e ela tem essa parceria aí com a Oceane, como a parceria da Mariana Saad. Ele foi desenvolvido com a proposta de ser um produto super prático, que serve pra disfarçar a raiz branca, cobrir falhas e também dar a sensação de mais volume no cabelo. Além até de ajudar a corrigir a linha frontal, que é esta linha aqui. Essa fórmula é resistente à água e ao suor e ele promete durar o dia inteiro, né, só saindo na próxima lavagem. Ele tem uma textura leve, que é em pó, eu vou mostrar já já pra vocês. Que é o que vai garantir essa naturalidade, né, que eles prometem. As cores dele são castanho natural, castanho claro, castanho escuro e preto. E daí ele fala que tem as numerações das tinturas ou de coloração de cabelo. O preto corresponde aos tons de 1 a 5. O castanho escuro corresponde do 5 ao 6. O castanho natural corresponde do 6 ao 7. E o castanho claro do 7 ao 8. A gente já vai falar um pouquinho sobre essa questão das cores, tá? Como que a marca fala pra você usar? Você aplica ele na esponja que vem aqui dentro, né, você passa ele ali. E daí você vai dar batidinhas no lugar onde você quer tampar. E pra remover é só lavar o cabelo, normalmente. Ele custa R$50,50 e vem 4 gramas. A minha cor é o castanho escuro, ó, vocês conseguem ver por essa faixinha aqui, é o castanho escuro. E daí bora lá, gente. Primeiro deixa eu mostrar como é que ele é, ó. Ele vem assim, bem bonitinho, a embalagem bem prática. Aí tem essa primeira tampinha aqui com o espelhinho, que eu nem tirei o plástico, deixa eu tirar já. É bem legal pra você levar na bolsa, né, ó. Aí o produto tá aqui. E daí aqui embaixo ele vem essa esponjinha, ó, tá vendo? Aí você tchuc-tchuc aqui e tchuc-tchuc aqui no cabelo. Aí eu comprei ele nesse intuito de testar mesmo se ele ia funcionar pra tampar as falhas, né. Eu não tenho fios brancos ainda, o meu intuito é tampar as falhas. Eu vou usar, vou aplicar com vocês, vou até pegar uma pequenininha aqui. Ó, e eu vou prender. Quando eu amarro o cabelo, aparece bastante, acho que dá pra fazer assim, vamos ver. Não, acho que nem vai aparecer tanto no vídeo. Mas eu vou fazer nessa parte aqui, ó. Eu acho que no vídeo vocês nem vão conseguir ver, mas olha aqui como é falhado. Dá pra ter uma noção? Olha como é pouquinho o cabelo, eu consigo ver até, ó, tem até uma manchinha vermelha aqui. Aqui eu tenho bem pouquinho o cabelo, é bem ralinho, ó. E eu vou aplicar ele nessa região pra vocês. E aqui também vou aplicar, ó, pra vocês verem a diferença. Ó, pego ele assim, dou uma sujadinha. E daí eu dou batidinhas aqui, ó, vamos começar aqui. Ó, super fácil de aplicar, tá vendo? Como eu tô com o cabelo preso, ele vai dar uma puxadinha nos fios. Mas olha isso. Ele tampa mesmo. Ele é bem no estilo daqueles produtos em spray que tem no mercado, que tem essa mesma proposta, né, de tampar fios brancos e tal. Mas ele é em pozinho. Vamos passar um pouco aqui, ó. Olha a diferença que já deu. Vou tentar passar aqui também. Gostei muito desse produto, gente, porque às vezes, assim, principalmente quando eu tô com o cabelo oleoso e eu vou fazer um rabo de cavalo, marca muito, muito, muito as minhas falhas, né. E isso me deixa até um pouco chateada com a autoestima baixa. Então, esse produto dá uma disfarçada e isso eu achei bem legal. Não acho necessidade de usar ele todos os dias, assim, minha calvação não me incomoda tanto assim, né. Mas eu gosto pra esses momentos, sabe, pra quando eu quero dar uma disfarçada. E olha aqui, ó. Olha aqui como que tá aqui. E olha como que ficou aqui. Ele disfarça mesmo, só que fica super natural. Acho que tá bom, né, já deu pra dar uma noção. Vou até soltar aqui. Vamos pôr um pouquinho aqui, ó, nessa entradinha minha. Assim, ó. E olha, gente, como dá a impressão de um cabelo bem mais cheio, bem mais volumoso. Ele realmente traz essa sensação... Nossa, eu tô até me sentindo estranha com tanto cabelo. Aqui na frente eu nunca tinha usado. E... Nossa, eu fico muito diferente. Mas vamos às minhas considerações, gente. Eu achei um produto muito legal. Eu já tinha usado daqueles de spray também. Mas eu acho esse aqui mais legal. Porque, apesar de você demorar mais pra aplicar, né. Porque você tem que ir de lugarzinho em lugarzinho. Ele não suja tanto. É que lá, às vezes, borra tudo aqui. Fica com a sua cara toda manchada. Então, esse aqui é mais prático por causa disso, né. E por ele ser em pó também. Você consegue alcançar. Você consegue colocar onde você realmente quer colocar. Eu achei que ele rende bem. Porque, né, por ser um pó, né. Ele tem... Você usa pouquinho. Você vai depositando ali a quantidade que você quer. Se você quiser escurecer mais, você escurece mais. Então, eu achei interessante por isso. Gostei da embalagem. Achei super prático pra levar na bolsa. Assim, muito legal. Eu achei que ele realmente ajuda. Quando eu quero prender o cabelo. Quando eu quero disfarçar. Sabe quando eu tô com o cabelo oleoso? Aí fica assim o cabelo, sabe. Fica aquelas marcas. E me deixa muito incomodada. Aí eu venho com ele só naquelas regiões. E fica muito legal. Ó. Olha como disfarçou o meinho. Deu uma sensação de volume. Gosto muito. Só tem um problema pra mim nesse produto. Que é a questão da tabela de cores no site. Eu acho que é uma tabela boa. O site fala até que você pode misturar as cores. Pra chegar num tom mais próximo do seu cabelo, né. Porque não dá pra atender todos os tons de cabelo. Mas eu achei difícil encontrar o meu tom. Porque no site não tem nenhum swatch. Inclusive eu vou fazer um swatch pra vocês, né. Ó. Esse meu é o castanho escuro. Ó. Essa é a cor, tá. Pra vocês saberem. E daí a marca fala pra você se basear na sua tabela. Se basear na tabela de coloração. Mas se você não conhece essa tabela. É muito difícil encontrar. Inclusive eu vou deixar pra vocês aqui. Essa tabela pra vocês. Verem qual que é o tom do cabelo de vocês. E encontrarem o número de vocês. Eu achei complicado. Colocarem lá no site. Só. Ah. Siga a tabela de coloração. E não deixarem exposta o modelo, né. De tabela. Porque eu mesmo não conhecia. Quer dizer. Eu conheci o conceito da tabela. Mas eu não sabia em qual que eu me encaixava. Eu não pinto os meus cabelos. Então. Eu não tinha uma noção de onde eu tava naquela tabela. Sabe. É uma tabela meio mundial assim. Mas eu não sabia onde que eu estava. E daí eu procurei no Google. Tá. Algumas tabelas. E falei. Ah. Eu acho que o meu tom é esse. Eu acho que eu tenho. Eu acho que o meu tom tá lá no 6. Mais ou menos. Então. Eu optei pela castanho escuro. Que lá no site falava que pro tom 6. De cabelo 6. Era o castanho escuro. E deu muito certo. Ó. Funcionou muito bem. A cor combinou super. Mas eu achei um pouco difícil você chegar à conclusão. De qual que é a que você vai comprar. Tipo. Escolher cor de base na internet. Achei tão difícil quanto. Assim. Talvez até mais. Mas olhando na tabela. Encontrando onde que está a cor do meu cabelo dentro daquela tabela. Ficou mais fácil. Só acho que a marca poderia ter colocado lá no site a tabelinha. Que ajudaria bastante. Sabe. Pra quem tem pouco conhecimento no assunto. Ou enfim. Né. Só esse é o meu comentário. Custo benefício eu achei legal. Achei que tem um preço ok. Quando lançou até eu achei que seria mais caro. Ele vem 4 gramas. Que parece ser pouca coisa. Mas ele rende muito. Porque é só um pozinho que você vai aplicando. Né. E por ele ter essa esponjinha bem macia. Ela solta bastante o produto. Sabe. E ela é bem gostosinha. Bem fácil de aplicar por isso. Porque daí você vai dando as batidinhas que você quer. Achei um produto muito legal. Gostei muito. Não imaginei que eu fosse gostar tanto assim. E achei uma mão na roda assim. Pra quando eu quero mudar um pouco. Quando eu não quero que essas falhas apareçam. Se você tem fio branco também. Se você quer disfarçar os fios brancos. É legal também. E é isso. Esse foi o produtinho de hoje. Essa maquiagem de cabelo da Nádia. Que eu adorei. E não quero viver sem. Quero ter sempre ela. Pra quando eu quiser usar ela. Tá lá. Ou se você quer usar diariamente também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Me contem se vocês ficaram curiosos com esse produto. Se vocês já testaram. Me contem outros produtos relacionados. Desse mesmo tipo que vocês já testaram. Sempre indicam aqui. Quando eu falo nos vídeos de alopecia. Então comentem aqui embaixo. Eu fixo os comentários de vocês. Com outras diquinhas de produtos como esse. Esse aqui eu achei um ótimo produto. Foi o melhor assim. Dos que eu já testei. Dessa categoria. Gostei muito dessa proposta em pó. Não tinha visto em pó ainda no mercado nacional. Não sei se vocês conheciam. Mas no mercado nacional eu não tinha visto. Eu já tinha visto um gringo. Que todo mundo falava muito bem. Que era em pó assim. E daí eu achei que ela fez esse aí. E preencheu um nicho que tava faltando. Então eu achei bem legal. E é isso. Se você gostou deixa seu joinha. Porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga. Que possa se interessar. E não se esqueça de se inscrever aqui. Pra ajudar a bater 10 mil até dia 31. E me seguir lá nas outras redes. No Instagram e no TikTok. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.